Oi, gente, tudo bem, Brasil? Como estamos? Espero que estejam todos na paz do Senhor. Meninas, esse modelo de laço que eu tô mostrando pra vocês aqui, tá? Esse não é o nosso vídeo de hoje. O nosso vídeo de hoje vai ser esse, tá? Nós temos esses dois modelinhos aqui. Hoje eu vou começar por esse, tá bom? Com essa pontinha assim, quadrada e o laço único. Meninas, todo colado, todo na cola quente, tá vendo? Olha pro resultado disso aqui. Um trabalho perfeito, maravilhoso. Olha atrás como que fica o resultado no bico de pato. É um resultado maravilhoso, gente. Então, eu vou passar todas as medidas pra vocês, tá? Nós vamos disponibilizar esse conteúdo, gente, lá no meu Instagram. Já postei ele, tá? O vídeo rápido, pra quem quiser. Observe que esse fica a ponta um pouco mais curta, mas eu vou fazer isso com a ponta mais longa. Aí, vocês podem até aumentar as pontas depois, se vocês quiserem. Aqui é um tecido, eu tô usando o linho. Aqui é um linho. Tá vendo? Aqui de perto. E é isso, gente. Espero que vocês gostem da dica de hoje. Deixa o like no vídeo, compartilha o vídeo. Não esquece de se inscrever no nosso canal. Deixa o sininho ativado pra receber as novidades quando eu postar, tá bom? Que Deus continue abençoando a tua vida, a tua casa, a tua família. E todo o trabalho das tuas mãos. Vem comigo. Essa parte aqui é do laço, eu tenho 28, 28 cm assim, tá? 28, e assim, eu tenho 18, tá? Vou botar aqui, 18, aqui é do laço. 18 cm por 28, tá? Pra dar tempo aí pra vocês pegarem as medidas. Agora, aqui a ponta, aqui eu tenho 34, pras pontas, 34. E assim, eu tenho 16, tá? 16, 16, por 34. Por 34. Vamos fazer o laço? Eu gosto de fazer com ferro, meninas. Mesmo esse tecido aqui, eu gosto de tá passando ferro. A gente precisa achar o meio aqui, tá? Mas eu vou me auxiliar aqui com isqueiro. Aí, gente, eu vou marcar aqui com a agulha o meio. Só pra gente ter uma noção aqui, tá bom? Onde é o meio. Só pra gente saber aqui onde é o meio do tecido. E a gente vai fazer isso aqui. O bom é passar o ferro. Só que eu não vou passar agora. Aí, agora a gente vai achar o meio daqui. É bom passar o ferro. Que segura tudo. Ou se não for prendendo, gente. É porque eu não tô querendo encher de alfinete. Mas... Bora lá, né? Fazer o que é certo. Pronto. Ficou melhor, né? E quando a gente passa o ferro, ele meio que segura melhor. Ele fica firmezinho. Pronto. Agora, a gente vai achar o meio. A gente vai achar o meio aqui. Eu vou colocar... Aqui o alfinete só pra mim saber também onde que é o meio, tá, gente? Faça bem bonitinho, bem organizado, tá vendo o meio? E aí, eu vou vir passar um pouquinho do meio. Aí, depois eu vou passar o ferro de vez por contorno. De uma vez só, depois de dobrado. Fiz isso. Vou tirar aqui esse... Aí, vocês podem ir botando prendedores, tá bom? Pronto. Aqui eu já sei. Agora, eu venho com ela, ultrapassa só um pouquinho. Pronto. Essa aqui é a parte mais fácil que a gente tem. A outra também é fácil. Pronto. É, nós temos o nosso laço aqui. Deixa eu pegar outro alfinete aqui. Pronto. Nós temos o nosso laço aqui. Depois, eu vou tirar todos os alfinetes, meninas. Vou passar o ferro. Vocês vão ver como vai ficar bem bonitinho. Tem que passar o ferro pra ele ficar bem retinho, bem maravilhoso. Então, de início, ele vai ficar assim, tá bom? Vamos reservar. Gente, essa parte é importante. O alinhavo é super importante. Vocês vão saber o porquê. Bom, bora lá. Vou passar, ó. Da metade pra aqui, ó. Vou passar a cola da metade pra ponta. Da ponta quase pra metade. A gente vai ter que deixar um espacozinho aqui sem colar mais ou menos esse dois dedos aqui no meio, tá vendo? Então, não precisa, assim, medir régua, não. Aqui a gente vai no olho mesmo. Então, só observar como que eu faço. Eu vou pegar aqui, ó. Uma linha de cola. Gente, a gente precisa fazer isso o mais rápido possível. Quase no meio do tecido, ó. Não pode ficar em algum lugar sem cola. Não pode. Tati, eu quero fazer na máquina. Vocês podem fazer isso aqui, gente, costurando. Aí, eu já pego meu dedo aqui. Pronto. Ó. Aperta. Se passar um pouquinho de cola, não tem problema. Só é apertar aí agora, ó. Tá balançando, né? Pronto. Vou esperar essa cola esfriar. Tô apertando bem. Agora, a gente vai esperar ela dar uma esfriada. Ó, meninas. Vocês, depois, a para que tiver uma rebarbinha, deixa ele bem... Bem certinho. Essa parte aqui, a gente faz depois que a gente colar tudo. Pronto. Colei essa parte aqui. Aí, nós vamos agora, ó. Vim pro lado de cá. Aí, eu vou passar a cola daqui até aqui, mais ou menos. Como eu falei pra vocês, vamos deixar aqui dois dedinhos. Ó, tá vendo um espaçozinho aqui? Eu só vou colocar essa agulha aqui, menina. Só pra mim ver até onde eu vou passar a cola. Tá vendo? Deixa o espaçozinho aqui, só pra gente ter uma noção. Pronto. Aí, a cola vai vir aqui até aqui. Bora lá. Meninas. Sempre eu falo pra vocês. Qualquer barulho... Ó. Vim aqui. E aí, eu tô com cola boa, tá? Cola potente, pistola potente. Vai até encostar lá. Encostou a cola ali, perto do alfinete da minha agulha ali. Vou até tirar ela pra não... E aí, você traz a outra parte. Gente, isso aqui é bem rápido pra fazer, não é coisa do outro mundo, não. Agora, eu vou esperar ele secar aqui. Aperta bem, tá? Aperta bem. Ó, gente. Aí, acerta aqui, ó. Eu tiro uma partezinha dessa parte que a gente cola. Eu tiro um pouquinho. Eu tiro só um pouquinho aqui, só pra gente ajustar. Ó, meninas. Cortei de fora a fora pra ficar bem certinho. Observe se tá tudo bem colado. Tem que esperar um pouco bem esfriar pra depois a gente fazer essa parte aqui, ó. O que a gente vai fazer aqui? Isso aqui também todo mundo sabe fazer isso. Eu vou fazer assim, ó. Eu começo assim, trazendo o tecido. Você pode deixar espaço maior, mas não precisa não, que a gente consegue desaversar ela todinha aqui, ó. Eu vou puxando com cuidado. E aí, você pode pegar um palito de churrasco. Com cuidado aqui com minha tesoura, tá bom? Primeiro, a gente vai passar uma parte. Ó. Esse espaçozinho, ele fica um pouquinho menor, não tem problema, não. Ele vem todinho. Deixa eu achar aqui o caminho. Ó. Tá vendo, sacudindo? E ele sai também. Agora, Brasil. Tô puxando rápido pra dar tempo. Eu já vou passando a outra parte também. Eu já empurro tudo de vez. Com cuidado pra a tesoura também não rasgar, mas não rasga não. Isso aqui é rápido. Porque no vídeo sempre quer atrapalhar a gente. Deixa eu virar aqui, ó. Pronto. Essa parte aqui a gente vai passar cola depois que a gente passar ferro. Ó. Devagarzinho, com cuidado, ó. Que fica certinho, tá vendo? A parte certinha. Ó, gente. Como que ele fica certinho. Agora, pra ele ficar perfeitinho, essas partezinhas aqui, ó. Eu vou passar o ferro. Nem vou mostrar pra vocês passando o ferro. Coloquei um lençol aqui, gente. Ó. Passa aqui. E essa parte aqui, ó. Depois a gente vai passar um pouquinho de cola. Vou passar bem. Tá? Essa parte aqui, ó. Da ponta. Que é pra ela ficar bem quadradinha. Se organiza de cá também, ó. E passa. Ó, meninas. Ainda vou passar melhor ainda. Aproveita, passa o laço, tá bom? Vou tirar os alfinetes. Ó. Tirei só o bico de pato. Passa até essa parte de trás aqui. Pra ele ficar bem... Bem passadozinho. Ó. Faz a mesma coisa com as pontas. E agora a gente vai fazer o alinhavo. Vamos montar o nosso laço. Ó, gente. Aquela parte abertinha. Ó. Onde eu vou passar a cola, ó. Porque ela ficou a dobrinha. Bem pouquinho só pra fechar. Fechar. Porque o alinhavo vai pegar aqui. Só pra fechar. Agora a gente vai achar o meio. E vamos fazer o alinhavo. A parte aberta que ficou a... A costura vai ficar para baixo, tá bom? Ó. Colocar aqui de cima pra baixo. Não muito na borda. Tá vendo que não tá muito na borda? A gente precisa afastar um pouquinho. Dois. Ó. Um. Dois. Três. E o quarto também a gente vai deixar mais ou menos quase um centímetro. Então, aqui só... Aqui vai ser, gente. Quatro pontos. Tá? Agora aqui teremos seis pontos. Já tô com o meu alfinete aqui no meio. De cima pra baixo. Vou pegar um pouquinho. Dando aquele espaçozinho. Também. Tá? Um. Dois. Aqui é uns pontos mais largos. Três. Quatro. Cinco. E seis. Ó. Quando a gente puxa, ó. Só ele vai ficar aqui juntinho. Já você já vê que ele já fica, ó. Arrumadinho, tá vendo? Eu arrumo. Aperto bem aqui esse meio. Puxo. Vou dar a voltinha. E agora... Cadê minha agulha? Vou arrematar aqui atrás. Pronto, gente. O laço tá pronto. Ó como que ele fica lindo, lindo, lindo. E o bico de pato, gente. Eu não vou colocar bico de pato agora. Porque a cliente pode querer no... Na presilha. Mas a gente vai fazer o acabamento. Olha, gente. O tecido, ó. Eu tenho cinco e meio por oito e meio. Tá? O que a gente vai fazer? A gente vai colar. Passar cola aqui na borda. E a gente vai colar uma ponta na outra. Vou esperar secar aqui. E a gente vai virar. Agora a gente só vai virar essa... Essa... Essa partezinha aqui. E você quiser... Você passa o ferro. Tá? Bota o bico de pato atrás. Como eu não vou colocar. Que nem a gente faz qualquer laço, tá, gente? Eu boto o bico de pato. E... Eu não vou colocar bico de pato. Que a cliente pode querer na presilha. Pra gente não danificar a peça. E esse é o resultado. Espero muito que vocês gostem da nossa dica de hoje. Beijo, meus amores. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado.